Termino este Jornal da Noite com acordos do jazz. Quatro bateristas do Mindelo atuam esta noite no Centro Cultural do Mindelo num concerto intitulado Jazz Verde, onde o instrumento protagonista é a bateria. Um cheirinho do primeiro ensaio para o concerto desta noite no Centro Cultural do Mindelo com quatro bateristas da ilha de São Vicente. Marcos Leu, Colmico Lima, Ricardo Brito e Valdir Costa. A nossa ideia é de fazer um espectáculo onde nós colocamos a bateria no meio do concerto. Normalmente a bateria é um instrumento de acompanhamento, que é muito bom, que ninguém reclama. Isso é a nossa tarefa dentro de uma banda, normalmente. Mas na verdade a bateria tem outras valências e capacidade de produzir sons diferentes e sozinho. E com esse evento nós queremos pesquisar um pouco o que é possível com a bateria dentro do mundo dos ritmos de Cabo Verde. Principalmente temos uma parte do show onde nós tocamos tudo junto, só quatro bateristas. e vamos fazer um improviso. Vão tocar uma morna com sons mais suaves e um sanjão mais acelerado. E ao longo do espetáculo, cada baterista vai ter dez minutos para tocar o que lhe vier a alma. Neste espetáculo intitulado Damer's Day, vai subir ao palco também quatro alunos da Escola de Música do Alain. Para mim é uma grande satisfação. Para criança tocar baterias, tocar todas estas baterias, cada um deixo junto. E ritmos diversos, world music, e também seria interessante. Para não mostrar com a bateria, também o instrumento tem todo aquele ritmo, tem todo aquele compasso, com a boa dança, tem que ter a bateria. O Jojim também, ele vai usar um packing track. Um packing track é uma música, gravado no estúdio, mas na mixagem a bateria falta. E nós vamos live, aqui ao vivo, adicionar a parte da bateria. E assim, isso dá-nos a oportunidade de tocar uma música, uma coisa diferente. Tudo isto e mais algumas surpresas pelo meio. Vai ser assim o dia da bateria. Um concerto marcado para hoje às 21h, no Centro Cultural do Mindel.